E aí, salve, salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E mais uma vez, hoje o tema é político. Eu sei que muita gente aí não gosta, mas hoje o que se discute no Brasil inteiro, em todas as plataformas, é político. Por quê? Porque o Brasil necessita urgentemente de uma nova liderança política que faça com que esse país ande para frente e que as pessoas retomem a normalidade da vida. E até então, as pessoas, alguns acham que estão vivendo bem, apoiando esse atual governo. Outros já sentem na pele, na boca e no bolso o resultado desses quatro anos desse governo. Então, pessoal, é de livre o arbítrio de cada um de nós apoiar quem a gente quer numa campanha política, numa eleição, como torcer pelo seu time, como frequentar a igreja que bem convém, etc. e tal. Só que, durante os quatro anos de governo, desse atual governo que está aí, a gente tem vindo muitas mentiras, muitas fake news, muitos ataques às pessoas, jogando os brasileiros um contra o outro, religião contra religião, inclusive as igrejas católicas, que estão sofrendo muito o ataque o tempo todo, eu tenho visto muitas vezes aí. Não posto aqui porque eu acho aquilo que não é adequado aqui para o canal, não gosto desse tipo de violência, principalmente nem envolvendo religiões, porque senão só vai instigando mais esse ódio nas pessoas que já estão aí, parecendo que já estão possuídos por algum ser maligno. para estar agindo dessa forma, só pode ser que sim. Eu acho que uma pessoa em sã consciência, independente de apoiar outra pessoa ou não, ela não vai para a igreja atacar pessoas. Você não vê nenhum católico que não vai para a igreja atacar os pastores, no entanto, agora está acontecendo dessas pessoas, e para a igreja católica atacar os padres. Então, pessoal, o que vem acontecendo é porque vocês ainda que têm alguma esperança que o presidente de vocês, Bolsonaro, se reeleja, a gente, essa possibilidade hoje, ela é praticamente zero. Entendeu? Então, não adianta mais fake news, né? Tudo que o Lula faz, né? Na magnitude que o Lula faz, onde ele vai atrair milhares de pessoas, ontem mesmo, na live que ele fez no podcast lá, deu mais de um milhão de pessoas, o dobro do Bolsonaro. Então, assim, não tem mais por onde. Quanto mais ele mexe, mais a coisa perde para o lado dele. Porque ele tenta rebater as conquistas de Lula com fake news. Lula fala uma coisa, eles vão lá, editam o vídeo e soltam para vocês. Gente, será que vocês não perceberam ainda que esse governo, como ele mesmo já disse, vocês só servem para ele com o título de eleitor na mão e diploma de burro no bolso? Vocês não captaram isso ainda? Gente, isso não foi montagem, ninguém montou esse vídeo, não está aí na internet, ninguém editou, ninguém fez montagem em cima, foi o próprio que disse. E agora, tudo que eles postam é fake news, é uma montagem, pega uma fala de Lula, corta um pedaço, depois joga só um pedaço lá de uma conversa. Entendeu? Será que vocês, quem compra isso, é só vocês. As outras pessoas que estão consciente e lustra, todo mundo já sabe o que é fake news, ninguém dá a mínima importância. Tanto que o TCE agora derrubou várias contas do filho dele lá, porque só solta fake news, entendeu? É só ataques, mas com fake news, sem verdade, sem fundamento, entendeu? Então, o TCE mandou bloquear essas contas, entendeu? E vão punir as pessoas, além dele, que é o responsável, que é crime eleitoral, e vão punir os responsáveis. Então, assim, será que vocês ainda não percebeu que o presidente de vocês estão fazendo vocês de burros, né? Achando que vocês, manipulando vocês com mentiras e tudo que ele fala, vocês... Uh, mito! Gente, pelo amor de Deus, sem briga, sem ofensa. Eu, assim, como ser humano, eu acho que todos nós temos raciocínio. A pessoa tem capacidade de se formar melhor e sair dessa doença. Lula não vai transformar o Brasil, nem o Unipenezuela. Gente, é só vocês olharem na internet aí. Lula foi presidente duas vezes. O melhor presidente que o Brasil já teve, né? Por oito anos. E considerado mundialmente, a economia cresceu, gente, dão um Google aí, pesquisa. Não fica nesse negócio de mentira, não. Tudo bem, se vocês não gostam de burros, não, direitos seus. Mas se deixar vender assim tão barato, com mentiras tão... Que nem uma criança de cinco anos. Eu tenho uma netinha aqui em casa, aqui, de cinco anos, que ninguém fala com ela de negócio de política, até porque ela é uma criança ainda, mas, bicho, fala de Bolsonaro, pé dela. Quer dizer, até as crianças já sentem o que é bom para eles, o que é ruim, porque é o futuro deles lá na frente. O que esse governo quer aí é impor o ditaduro, um redimir, que ele fique na presidência, o resto da vida. E depois ser sucedido pelos seus filhos. É isso que ele quer. Entendeu? Fica impune dos crimes que ele cometeu, dessas calcaturas que ele cometeu durante esses quatro anos. O cara está aí há trinta e tantos anos na política, gente. Não tem um projeto de governo, assim, para apoiar o povo, principalmente a classe trabalhadora, os pobres. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso, né? A gente tem que acordar. Tem uma hora que a pessoa vai, depende de mentira, mentira, mas uma hora, a verdade, tem que vir à tona e a pessoa tem que aceitar. Porque dia 30 está logo aí e as pessoas vão lá e vai acabar com isso e pronto. Entendeu? Não adianta ir para ofender as pessoas, brigar. Entendeu? Porque é inevitável. Então, é isso. O recado que eu tinha para vocês. Tem mais vídeo a seguir. Não saia do canal, porque o Felipe Neto vem logo em seguida aí com as suas falas. Ah, e teve de ontem em Brasília. Vocês viram a farra que eles fizeram lá com o sertanejo lá, Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo, a farra que eles fizeram lá com o dinheiro público. Aquilo ali não é dinheiro de Bolsonaro. Não é Bolsonaro que está bancando ali que nem ele fala, não. Aquilo ali é dinheiro de seus, dinheiro de nós. Entendeu? Está sendo gasto lá, enquanto tem milhares de pessoas aí, crianças passando de fome, eles estavam lá comendo do bom e do melhor e fazendo, tirando sarro de suas caras ainda. Entendeu? Mas se eles acham que aquilo ali, que Leonardo, que Zezé de Camargo, Luciano, vai mudar a cabeça das pessoas, é indiferente, meu irmão. As pessoas, pelo contrário, eles se meteram no nome de Bia, né? Podia ficar no nome dessa. O que eu já vi de vídeo de pessoas quebrando cedezas, destruindo cedezas, falando deles e, inclusive, que se eles for na cidade deles lá no Bia, eu quero o show deles mais, né? Porque esses artistas foram, enriqueceram, vieram da pobreza, só que esqueceu disso, né? E enriqueceu com, vendendo shows e CDs pra quem? Pra classe pobre, pra classe trabalhadora. Só que eles esqueceram suas origens, né? Então é isso aí, gente. Tem mais vídeo a seguir? Acho que eu não sei se eu ia falar alguma coisa mais. Ah, tem um bônus nesse vídeo. O Felipe Neto, vai ter uma fala aí no vídeo a seguir, onde ele fala que cedeu o direito autorais pra alguns, alguns videozinhos deles lá, vocês vão ver. Então, até breve. Fui, te autores com Deus. Aquele abraço. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo. Ajude o canal a crescer, porque vocês não tem poder. Por tudo isso. Então, imprensa, aqui existe um ser humano, aqui existe um pai de família, aqui existe um cara responsável, com todos os funcionários, com todos os seus colaboradores. Ninguém aqui é bandido, não, cara. Entendeu? A gente tem coração, a gente tem Deus no coração, a gente faz o certo. Agradeço mais a todos os meus fãs, por todo o apoio. E, pelo amor de Deus, gente, para com essa perseguição em cima de mim. Para de me perseguir. Pelo amor de Deus. Só peço isso pra vocês. Obrigado, gente. Um beijo. Obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Obrigado por tudo que vocês me apoiam. Sabe? E por tudo que vocês sempre já somaram na minha vida. Tá? Mas a gente tá vivendo um mundo um tempo, uma geração cruel, cara. Que vale tudo por mídia. Que vale tudo por clique. Que vale tudo pra vender uma matéria. Tá? Eu já torno a falar mais uma vez. Eu não tenho qualquer ligação com dinheiro público. O meu dinheiro vem aqui da minha garganta. Privado. Entendeu? A gente trabalha pra caralho. E se um dia eu já fiz um show de prefeitura, como todos os artistas fazem, não é porque é prefeitura X ou Y que eu vou deixar de cobrar o meu preço. A única coisa que eu tenho pra vender é a minha música. É a minha arte. É o meu trabalho. Então não me peça de graça a única coisa que eu tenho pra vender. Tá? Obrigado. Espero que vocês tenham me compreendido. Rezem por mim aí, tá? Coloque... Me coloque nas orações de vocês porque o fardo é pesado pra caralho. Tá? Eu não vou dar informação pra vocês se não tiver aqui a certeza absoluta. Tá. Tá aqui. Neymar, apoiador de Bolsonaro, já recorreu a presidente por dívida de... Isso não é nenhum exagero. Essa é a dívida do Neymar com impostos no Brasil. 188 milhões. Eu quero só que você reflita sobre esse número. Só quero que você reflita sobre esse número. 188 milhões. Não é meu objetivo atacar o Neymar porque eu duvido que ele teve participação nisso. Eu duvido que o Neymar Pessoa teve participação nisso. Eu duvido que ele soubesse que tava assinando. Eu duvido que ele tivesse alguma ideia do que tava sendo feito. Ele próprio botou na conta do pai lá na Espanha. Hoje. Hoje ou ontem? Foi ontem ou hoje? Xuxa, desculpa. Eu já leio, meu amor. Perdão. Eu já leio o que você tá falando. É só porque quando eu embalo aqui é que nem um trem. Eu não consigo parar. Hoje ou ontem ele lá no tribunal lá na Espanha ele foi categórico e falou eu só assino que o meu pai me dá. Ele me dá o assino. E eu acredito nisso. Eu conheci o Neymar pessoalmente. Eu conheço muita gente próxima do Neymar. Eu tenho amigos em comum com ele. Uma porrada de amigo em comum. Eu tenho certeza que ele não fez o... Ele não moveu um dedo pra fazer essa dívida de 188 milhões no Brasil. Só no Brasil. Você tem noção da dívida dele na Espanha? A dívida do Neymar na Espanha coloca ele como o maior devedor do país inteiro da Espanha. Como pessoa física. Então se você excluir as empresas os órgãos públicos ou outras instituições pessoas físicas o Neymar é o maior devedor do país Espanha por conta de impostos não pagos. De novo não acho que o Neymar tinha a menor ideia de que isso estava sendo feito quando foi feito. Quai? Seu app de vídeos curtos. Sentões seus covardes que não saem de casa pra votar ficar bunda sentada no sofá aí olhando o resultado ai subiu meio ponto ai caiu meio subiu um cara sai de casa leva o seu seu vizinho a sua mãe a sua avó o seu amigo leva todo mundo que não votou no primeiro turno porque foram 29 milhões de votos quase 30 milhões de votos de abstinência você entendeu? Abstenção, abstinência puta que pariu sei lá Abstenência é aquele cara que não tem o coragem né? É? Absteve O cara absteve absteve é um trouxa Pega aí o negócio do complexo do alemão e vai lá na maré o cacete a quatro tá bom querido então faz o seguinte bota uma camiseta escrito eu amo o complexo do alemão ou você vai me dizer que eu amo o complexo do alemão tem alguma coisa de traficante coloca eu amo o complexo do alemão e vai lá na facção rival isso significa que eu amo o complexo do alemão é um apoio a traficante porra só que a extrema direita é burra ela é burra ela não se faz ela não se forma em cima de literatura ela não se forma em cima de conteúdo em cima de aula ela se forma em cima de vídeo de Brasil paralelo de falas de Olavo de Carvalho de gurus eles são formados por gurus e eles não conseguem somar dois mais dois é óbvio que se você entrar em qualquer outra comunidade com uma facção rival que remeta uma mensagem de apoio a uma outra comunidade pode ser visto como um desaforo pode ser visto como um desafio uma afronta e eu deixo a pergunta de novo se você escrever eu amo o complexo do alemão tem alguma coisa de narcotráfico aqui? tem alguma alusão a traficante? se você diz que sim então você está dizendo que todos os moradores do complexo do alemão são traficantes e como eu falei no vídeo de ontem sabe quem concorda com você? o ex-líder da Ku Klux Klan que elogiou Jair Bolsonaro por ele expor como os bairros negros são lotados de violência é só usar lógica só que vocês acham que Chupetinha consegue enxergar lógica? vocês acham que Chupetinha tem mais de três neurônios para concatenar um com o outro? não tem ele trava então ele não respondeu nada sobre o Bolsonaro declaradamente ser um adorador de pedófilo ser um adorador de assassino gente vocês não estão preparados para o vídeo que eu vou soltar já já respondendo mais uma vez o Chupetinha só faz a pipoca e se prepara já já está no ar e eu vou postar aqui para vocês bom dia Brasil são 4h43 da tarde mas estava fazendo muita coisa não deu tempo de aparecer aqui antes sorry o Chupetinha da milícia decidiu que quer outra aula eu já quero agradecer de sopetão Chupetinha por ter me oferecido o boné da CPX mas eu já tenho o meu tá inclusive fica aqui o aviso para todo mundo que quiser o seu próprio boné o pessoal do Voz da Comunidade que trabalha lá no complexo do Alemão e como era de se esperar o Chupetinha não respondeu ele não tem resposta depois que eu mostrei que eu não apoio né qualquer tipo de relacionamento com ditadores e provei que o Bolsonaro aprova e galera seguinte é estava tendo um problema para quem estava tentando reupar os vídeos que eu estou fazendo estava baixando o vídeo e tentando subir de novo na sua conta do Facebook ou do Instagram estava dando notificação por direitos autorais a gente corrigiu isso tá então a gente tirou se você quiser pode pegar qualquer vídeo dos meus Reels desses que eu estou fazendo baixa ele e posta no seu Face posta no seu Insta posta onde você quiser tá não vai mais aparecer nada de direitos autorais é verdade que Tarcísio sofreu atentado em Paraisópolis será o candidato Tarcísio grande apoiador do Jair Bolsonaro estava fazendo um evento de campanha em Paraisópolis São Paulo quando ocorreram tiros do lado de astro